olá pessoal pronto para mais um vídeo hoje vamos aprender o evento sobre viagem das estrelas do fifa mobile mas antes disso se tu queres assistir o vídeo até o fim saber sobre mais coisas clica no like em baixo subscreva no canal para ajudar o canal a crescer então este evento viagem de estrelas é um evento que fifa realizou para ajudar aqueles times que tem dificuldade de atingir o time geral 90 fifa realizou e para isso tu tens que ir a combustível em viagem de estrelas depois vai a combustível de estrelas e vai realizar aqueles treinos que vão lá aparecer este quadro como já venho já realizei alguns eventos acumulei alguns pontos e agora vou arrumar para das estrelas para abrir e decolar a minha navel vamos lá então só este evento eu gostei muito gostei 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 e me ajudou também acumular mais com o primeiro então vamos lá lançamento da nova e aqui vamos abrir poder de os estrelas 2 e atualizando este quadro atualizando os pontos que vamos abrir aqui servem para desbloquear a pré época do fifa mobile 2019 a pré época que vai oferecer alguns pontos e garantir alguns jogadores para a primeira época do fifa mobile para ser sincero já não tava mais interessado em jogar mas ver este evento sinceramente sinceramente gostei gostei imenso ai poder estrela 5 e pessoal para quem tem dúvidas quem quer aprender algo sobre fifa mobile quer aprender algo sobre fifa mobile ficha pré época tá aqui 200 e acho que já vai ser suficiente para abrir a pré época para ganhar alguns pontos então quem tiver algumas dúvidas sobre este evento botem nos comentários e eu vou ver o que eu posso fazer para ajudar lá vamos lá vamos 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 ah Rodrigo nada mal nada mal pela primeira vez também não é mal né então vamos aí alguns pontos agora vamos 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 a pré época que me desbloquear e aí 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 e vai ajudar vai ajudar expo treino agressividade Pessoal, não é para esquecer, é para que os pontos que vamos acumular, é para ver aí a pré época, para garantir alguns jogadores, para o nosso querido plantel. Viva FIFA! Viva, 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 viva. Vamos lá, vamos lá. Então pessoal, é isso que eu quis mostrar para vocês. É um evento muito difícil, muito porreiro este evento. Então pessoal, se gostaste...